Meu bebê nasceu e agora preciso de um pediatra, socorro! Quando ir? Como fazer? Como é essa primeira consulta? Vamos entender um pouco melhor. Sou doutora Daniela Leite, pediatra, e vamos conversar sobre os nossos pequeninos quando chegam nesse mundo. Bebê nasceu e agora? O que eu faço? Quando eu vou? Quando eu devo ir para o pediatra? Como é essa primeira consulta? Antes da gente chegar na primeira consulta, a gente precisa falar lá do pré-natal. Na verdade, a primeira consulta com o pediatra deveria ser no pré-natal e não depois que o bebê nasce. Isso ajudaria, inclusive, a você conseguir a primeira consulta no tempo adequado. Porque o que acontece na prática? O bebê nasce e vocês não escolheram o pediatra. Está lá esperando o bebê nascer. Aí o bebê nasce e magicamente em dois dias vocês têm que conseguir um pediatra com a agenda disponível para atender esse bebê. E aí, muitas vezes, vocês não conseguem, não tem pediatra disponível no tempo certo, atrasa essa primeira consulta e uma cascata de eventos, de consequências vão acontecendo. Então você está com dificuldade para amamentar e você não conseguiu a primeira consulta ainda do pediatra ver direito. Seu bebê ficou amarelo e você não conseguiu ainda a primeira consulta para um pediatra avaliar e ver se precisa fazer exame. O bebê está perdendo peso, você não conseguiu ainda a primeira consulta para avaliar essa perda de peso. Então é muito importante que essa primeira consulta aconteça no tempo adequado. Qual é a recomendação oficial que a gente tem? Essa consulta deve acontecer na primeira semana de vida. Mas quando, exatamente? Isso vai depender de quando você vai ter alta. Esse é o outro ponto importante. O bebê nasceu, beleza. Mas e aí, você vai ter alta no dia seguinte? Você vai ter alta com dois dias? Com três? Com quatro? Com cinco? Não sabemos. O tempo do dia de ir na primeira consulta também vai depender de quando você vai ter alta da maternidade. Então o ideal é, você está dentro da maternidade, você está sendo avaliado. O pediatra está vendo o bebê todos os dias. Então, depois da alta da maternidade, em 48 horas essa primeira consulta deve acontecer. Exemplo, o bebê nasceu antes de ontem, né? Hoje, exemplo aqui de hoje que eu estou gravando. Hoje é quinta. O bebê nasceu na terça-feira. Estou recebendo alta hoje, dois dias depois. Idealmente, esse bebê teria que ser visto no sábado. Amanhã ou no sábado, em até 48 horas. Não conseguiu? No máximo, na terça-feira que vem, que é quando ele completa sete dias de vida, né? Essa primeira semana, ela é muito importante, porque ela envolve várias intercorrências. Então, por isso que a gente não pode demorar de ver o bebê. Eu preciso checar como está a amamentação. Eu preciso checar se ele não fez icterícia. Eu preciso checar se ele está perdendo peso de forma adequada, ou se está uma perda de peso excessiva. Eu preciso examinar esse bebê como um todo de novo, mesmo ele tendo sido examinado lá na maternidade. Pra poder, às vezes, não foi vista alguma alteração no exame físico. A gente no consultório consegue examinar com mais calma, ver com mais detalhes. Eu preciso checar os testes de triagem neonatais. Se não fez tudo, ou se fez e deu alguma coisa alterada, eu preciso repetir. Eu preciso encaminhar pro especialista. Eu preciso investigar, que são os nossos testes, né? O olhinho, o pezinho, orelhinha, linguinha, bochechinha, todos eles. Então, tudo isso é feito na primeira consulta. Imagine, né? Além de tudo isso, tem outra coisa importante. Que muita gente esquece. Ah, o bebê, 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 só quer saber do bebê. E a mãe? Cadê a mãe? Como é que essa mãe tá? Né? Acabada? Cansada? Chorando? Perdida? Desesperada? Sim, é papel do pediatra também avaliar como tá essa mãe nesse puerpério imediato. Não é fácil virar mãe. É uma transformação que não acontece, né? Da noite pro dia. E que envolve muita coisa. Então, como é que tá essa mãe? Como é que tá essa rede de apoio? Identificar a depressão pós-parto numa mãe é papel do pediatra. Se o pediatra não tem essa capacidade, não tem essa sensibilidade, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Eu preciso saber também como é que tá essa mãe. Então, essa primeira consulta, ela é extremamente importante. Tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para o pediatra, né? Então, quando a gente já tem o paciente lá desde o pré-natal, fica mais fácil a gente ajustar. E não perder tempo, a gente consegue fazer a consulta de forma mais rápida. Porque o paciente já é meu, eu já conheço a história, eu já conheço a família. É muito mais tranquilo encaixar um paciente desse do que eu encaixar um paciente que não tenho nem noção, né? Então, escolham quem tá grávida ainda, pelo amor de Deus. Escolha o pediatra de vocês, desde a gravidez. Faça a consulta pré-natal pediátrica. Isso vai ajudar vocês e muito. Tem um outro ponto importante também, que é assim. A recomendação é 48 horas depois da alta, até 7 dias de vida. Mas, exemplos reais eu vou dar, tá? A depender das condições que esse bebê nasça. A depender do local que esse bebê nasceu. A depender de que... Tinha pediatras competentes lá nesse local pra avaliar esse bebê? A depender disso, eu não posso esperar tanto, não. A depender disso, eu preciso ver esse bebê logo. O mais rápido possível. Recebeu alta, vai pro consultório, vai pra consulta. Isso acontece, tá? Já peguei pacientes que, né, na maternidade deram alta precoce, deram alta com 24 horas, com menos de 24 horas. E o bebê evoluiu com intercorrência, o bebê evoluiu com equiterícia, o bebê evoluiu com dificuldade pra amamentar. E eu precisei ver esse bebê logo. Não deu pra eu esperar 2 dias pós alta, não dava pra eu esperar 7 dias de vida que alguma coisa ia acontecer. Então, esses casos, a gente precisa ver o bebê mais rápido. Então, nunca vai ser um problema ver o bebê mais rápido. O que vai ser um problema é a gente demorar demais. É a gente perder tempo, né, pro pediatra avaliar de fato esse recém-nascido, certo? Então, isso não tem uma resposta só, tem a recomendação oficial, mas isso também vai variar de bebê pra bebê, de caso pra caso, de mãe pra mãe, né? Tem mãe de primeira viagem que tá mais desorientada, mais desesperada e precisa dessa primeira consulta logo pra poder alinhar tudo, ajustar tudo, tirar as dúvidas e tudo mais. E tem mãe já, que já é mãe, por exemplo, que já teve outro bebê recente, que tá mais tranquila, que sabe já o que é normal, o que não é normal e aí pode esperar 2, 3 dias pra ir pra consulta, tá? Então, não é uma fórmula mágica, né? Essas variáveis também vão acabar interferindo aí. Mas é uma consulta extremamente importante, né, que não é pra deixar de acontecer, é importante que vocês entendam, né, o quanto é imprescindível essa primeira consulta e que vocês levem, que ainda tá grávida, né, levem o recém-nascido de vocês para essa primeira consulta e que ela seja o mais completa possível do jeito que o seu filho merece. Deixem aqui seu like, se inscrevam no canal, gente, você que não está inscrito, eu sei que tem alguém aí que tá assistindo que não tá inscrito, tá? Por favor, estou aguardando, aperta o botão aqui, inscreva-se, isso é tão importante pra gente que produz conteúdo do lado de cá, deixa sugestão também de vídeo e até a próxima.